Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que a Frânio pede a separação para a Sílvia. Mas antes do vídeo, não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever e se inscreve. Assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer na novela. Ah, e aqui no canal tem um capítulo narrado de mulheres apaixonadas todos os dias. Vamos ao vídeo? A Frânio irá pedir o divórcio para a Sílvia e deixará claro que não deixará que nada falte para a Sílvia e que estará sempre à disposição. Eles terminarão o casamento sem brigas, sem nada, e Sílvia deixará bem claro que acha que até demorou para essa separação e também que ela já sabe que a Frânio tem um caso com a moça da joalheria do hotel. E a Frânio avisa que irá passar um tempo no hotel, mas depois irá morar no apartamento em que o Diogo estava reformando para ele e para a Marina morarem juntos. E a Frânio diz que irá sair do apartamento naquele mesmo dia, só irá pegar algumas roupas e depois pegará o resto de suas coisas. E assim será a separação de Sílvia e a Frânio. O que vocês acharam, hein? Comentem aqui e não esqueçam. Se estiverem gostando do conteúdo do canal, cliquem no botãozinho vermelho de se inscrever e se inscreve. Não esquece do like e de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus!